Fala pessoal, Fernando da Esportes Cars Brasil E no vídeo de hoje, estoque aqui do Pirovani Import Olha essa loja, que incrível Inclusive tem duas 296 Carro espetacular Então fica ligado nesse vídeo que eu vou mostrar todos os carros em detalhes pra vocês Bom pessoal, então iniciando aqui por esta lateral 911 Carrera 4 GTS Cabrio Olha essa configuração nesse prata Eu vou deixar aí todas as cores e preços atuais desses carros pra vocês Mas lembrando que o preço é dinâmico, tá variando aí Não sei em qual data você vai estar assistindo esse vídeo Então ele pode variar Mas aqui é a 911 Carrera 4 GTS Cabrio 2023, um carro aí com 480 cavalos Olha essa configuração Muito bonita, o interior preto com as costuras em vermelho Lembrando que o GTS também tem os detalhes em Alcântara Inclusive ali do volante A capota no vermelho Tá com a lanterna exclusiva design Em branco, olha só que carro lindo Esse espetacular As rodas da Turbo S no acabamento preto, fosco Que carro espetacular E se não bastasse somente um Tem outro aqui no azul Acho que é o Gentian Blue Que configuração belíssima Esse aqui no azul com as pinças em vermelho O interior idêntico ao outro Mas esse aqui tem um detalhe diferente Que o volante tá no couro Olha só Mostrador 12 horas As costuras em vermelho O descansa-abraço aqui em Alcântara Com a escrita Porsche Que legal Que configuração belíssima E aqui é só Esse aqui não tem a tração 4 Então ele é a tração traseira E o outro ali é a tração 4 integral Vindo aqui pra esse lado Tem um 911 carreira 992 No cinza Olha só que bacana Um carro aí com 385 cavalos 0 a 100 em apenas 4,2 segundos Muito bonito O interior também no cinza Olha só Volante em Alcântara Tá com a configuração da logo da Porsche Aqui nos bancos O encosto do braço Configuração aí Bem bacana Do lado Boxster Spider 987 Branco Bem legal esse carro também Olha só A saída de escapamento central Muito bonito Pirovando em porte Olha só A capota dele também fica fixa aqui Interior preto Com as logos da Porsche aqui O que é muito legal também A maçaneta Que é Essa cordinha que tu puxa A cinta né Tá com as rodas no preto Roda preta com As pinças em vermelho Muito bacana Aqui do outro lado A MG GT 4 Door O C2 executivo O C2 executivo Mais rápido Do North Life No azul fosco Esse carro é Simplesmente insano Os freios aí Com as pinças em Amarelo Disco perfurado Ventilado Dá uma olhada no interior Os bancos Performance em vermelho Caraca Que configuração Belíssima Olha o tamanho desse carro E se não bastasse Uma Temos mais uma Aqui do lado O preto Eu acho que é o preto Obsidian Esse aqui Mas eu vou deixar aí Na tela As configurações Tá com um banco Mais confortável Diferente do banco Performance Também as cintas As pinças de freio No amarelo Que configuração Belíssima Aqui atrás Um Targa 911 Targa 4S Então também É uma versão Interação integral 2017 Olha só Apenas 11 mil quilômetros 420 cavalos Os Targas Tem um charme Muito bacana As rodas aí No cinza Com as pinças Em vermelho Dá uma olhada Aqui no interior Aqui já é a geração 991.2 Anterior a 992 Que tá lá Targa 4S Muito bonito O Targa Tem esse charme Da tiara Que a gente chama Com toda essa parte De trás Em vidro Tá também Com esporte crono Então ele tem Os modos de condução Aqui no volante E tem o cronômetro Aqui No painel Olha só As costuras Em preto Também Que carro Belíssimo Spider Aqui do lado Temos Mais um 911 Eu acho que é um GTS Só pela roda Isso 911 Carreira GTS Tá com Sport Design Então ele tem Essas aletas Aqui na lateral A placa sobe pra cima O suporte de placa Fica diferente Também tá com as lanternas Exclusive Em branco Olha só O interno Tá todo preto Também tá com opcional Aqui da faixa Na lateral Que carro Belíssimo Nossa Eu adoro Esse carro Com a figuração Muito bonita Aqui atrás 718 Boxster Vamos dar uma olhadinha Aqui na ficha dele 34 mil quilômetros 300 cavalos PDK PDK aí de 7 marchas Carro de atração traseira Muito bacana Tá com as rodas No preto Também Roda no preto As pinças Em vermelho Eu acredito Que é o Guards Red Essa cor Mas eu vou colocar aí Na descrição De cada carro Pra vocês Também Carro aí Com 300 cavalos Muito bacana 2.0 Outro Gentil Uns Blue Acredito que é um Carreira S Mas eu vou confirmar Logo atrás dele Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Interior beige Olha só Muito bacana Bicolor beige Com painel em preto Não É só um carreira Gentil Uns Blue Com a lanterna no vermelho Fica uma configuração Muito bonita E olha Diferente do outro Que não tem Sport Design A placa fica aqui embaixo E não Aqui no centro Logo abaixo A denominação Do modelo Bem legal Também Aqui no centro A famosa RS6 C8 Nesse amarelo Esse carro tá Stage 2 Plus Lá na Pit Stop Shop Então tem preparação Tem remap Do Ramani Pigback Mid-pipe Filtro esportivo Esse foi o carro Que na pista Na Embraer Deu 339 km por hora Sim Um carro De mais de duas Tandelaradas Dá toda Essa velocidade É simplesmente Incrível Ela tem escape Também da ABT Vou mostrar aqui Para vocês Olha só As ponteiras Aqui ABT Dos dois lados Aqui também Olha essa traseira Que carro Espetacular O interior dela É todo preto Com Com o volante Em Alcântara Aqui do lado Dois Taycan Esse 4S Na cor Schalke Então o giz Esse é o sedã 100% Elétrico Tá com a roda Do Mission E Olha só 2021 571 cavalos Combinados 0 a 100 Em 4 segundos Um carro aí Que pessoalmente Chama bastante atenção Também pelo design É bem Diferenciado Dá uma olhada Essa roda Eu acho muito legal Essa roda É belíssima Aqui do lado O outro Com cinza Escuro Olha só Essa roda Eu já não gosto Tanto Porque ela é muito Fechada Mas é tudo Pra melhorar A autonomia Do veículo Ela é mais Aerodinâmica Então ela tem Menos arrasto O interno Beige Deixa eu só Confirmar a versão Também é outro Taycan 4S Olha aí Bem legal Logo ali atrás Tem uma novidade Que é a McLaren Artura Olha só Que legal Essa é a McLaren Artura Uma novidade Híbrido Que é um V6 3.0 Biturbo 680 cavalos Torque 73 Tem um câmbio De dupla Embreagem De 8 velocidades Tração traseira 0 a 103 segundos Muito legal Tem um lift system Também Tem os acabamentos Em carbono Que carro Belíssimo Dá uma olhada Artura Tá com as rodas Em cinza Prata Tem freio De carbono Cerâmica Dá uma olhada No disco Perfurado Ventilado Com as pinças No Laranja Olha os detalhes Aqui no fibra De carbono Retrovisor Caraca Que carro Lindo Inclusive As aletas Aqui Traseiras Também Em fibra De carbono Ficou Incrível Olha a frente Dela também Muita fibra De carbono Dá uma olhada Aqui embaixo Nossa Ficou um carro Espetacular Olha isso Vou mostrar um pouco Do interno Também Da Artura Os bancos Esportivos Olha só O acabamento Alcântara No meio O couro Logo da McLaren Com os detalhes Em laranja Olha só Que legal Tem o lift system Nossa O painel Ficou muito Incrível Tem a iluminação Ambiente Lá na porta Olha só O volante Alcântara Que carro Belíssio Então aqui Fica o motorzão Dela E aqui na traseira As duas saídas De escape Olha só Sensor de estacionamento Traseiro As duas saídas E o que é legal Da McLaren É que se tu se abaixar Um pouco Consegue ver Toda a parte Do câmbio Aqui atrás Com o difusor Traseiro Também Carbono Agora o wheel Do NB Exclusive Se o Brasil Ligou O Targa Lá na frente Vai fazer um pouco De barulho E esse aqui GT3 Shark Blue Um carro Que tá aqui A venda Repleto De opcionais Também Tem tudo Em firma De carbono Olha só Esse carro Caraca Esse carro aqui Vira um temporal Em qualquer pista É incrível Essa cor Fica belíssima E dá uma olhada Tem as aletas Aqui Em carbono Todo o detalhe Do carro Shark Blue Também Capa dos retrovisores Em carbono O banco Do 918 Fibra de carbono Um carro aí Com o cinto De corrida Câmbio do PDK Muito rápido É um carro aí Que inaugurou Esse aerofólio Pescoço de cisne Que ele vem aqui Da frente Pra trás O GT3 Motorzão Incrível Ronca Pra caramba Caraca Tá com uma lanterna Também Exclusive design Olha só Série de escape 4.0 Esse carro É espetacular Também A roll cage Olha só Ali dentro Tem gaiola Simplesmente Incrível E aqui do lado McLaren 720S Olha essa cor Caraca Muito bonita Tá com os detalhes Em cinza Aqui na frente Olha só O farol dela Nossa É um carro Que pessoalmente É muito diferente Aqui em foto Toda a proporção Dele é perfeito As capas Aqui dos retrovisores Também Fibra de carbono A roda No preto Em cinza Fosco Na verdade Com Os freios De carbono Cerâmica Essa aqui Já tá configurada Com a pinça Em amarelo Pra combinar Também Com o interno Eu já vou chegar lá Traseira também Olha a medida Do pneu 305 3020 Caraca Dá uma olhada Aqui fica o motor Dela Se não Temos muita Visão Tá com o escapamento FI Exhaust Que carro Espetacular Caraca Impressionante Fibra de carbono Aqui na parte Traseira As portas Abrem Pra cima Tem alguns detalhes Aqui Em amarelo Também O banco Em Alcântara 720S Espetacular Também os detalhes Em carbono Fosco Aqui no volante No painel O painel Aqui ele Levanta Também Esse interior É muito bacana Também tem um lugar Aqui pra Colocar uma mala Com suportes Nossa As portes Que abrem Pra cima É incrível Caraca Que carro Belíssimo Vamos ali pra trás Deixem nos comentários Também Depois Qual carro Vocês mais gostaram Dá uma olhada Nessa Performante É um dos carros Que eu mais gosto Esse aqui Tá na cor Azul Fosco Tem os detalhes Na freio de carbono Forjada Aqui na frente Que carro Meu Deus É muito lindo Dá uma olhada nisso A pinça tricolor Freio também De carbono Cerâmica Aqui na lateral Também tá com a faixa Da Itália Performante Escrito aqui Nossa Que configuração Belíssima Sistema Ala O Lamborghini Ativo Aerodinâmico Ativo A traseira Olha só Ela é toda De carbono Forjado Nossa Que carro Espetacular Difusor Também Olha a largura Do pneu Dá uma olhada Ali embaixo Muito Insana Tem um V10 640 cavalos Olha o interior Dela Tem todo esse Holograma Da Lamborghini Os bancos Em Alcântara Com as costuras Em amarelo Olha o logo Da Lamborghini Aqui no centro Aqui embaixo Altera entre os Modos de condução Estrada Sport Corsa Pra ligar o carro Tem que levantar Aquela letra vermelha Olha só Que interior Incrível E aqui do lado Temos três Ferraris Essa aqui é uma 296 GTB Rosso Imola 2023 É um carro Que concorre Com a McLaren Artura Aqui é 830 cavalos Combinado 0 a 100 Em 2.9 segundos Tração traseira 330 km por hora De velocidade Final É um carro Que está em menos De 500 km Olha só E uma configuração Muito bonita Vocês vão ver A diferença Entre os tons Aqui de Ferrari Ela também tem Feio de carbono cerâmica Com a pinça Em vermelho Essa roda Eu acho Muito legal Eu gosto muito Da versão GT3 De corrida Desse carro Dá uma olhadinha Aqui na frente Que legal Que ela é É muito bonita Aquela lá Eu vou mostrar O interior também Mas aqui está Com o banco De alcântara As entradas De ar A tampa Do motor Que fica lá Embaixo É um carro Que ficou Bem legal Aqui na traseira Também está Tudo em carbono Uma configuração Bem bonita Logo aqui do lado Uma 48 litros GTB Um carro aí Sucessor da 458 Está com as rodas Com esse detalhe No cinza As pinças Também em amarelo Nossa Esse carro É muito bonito Também Na lateral Carbono Olha só Está com A saída de escape No inox E aqui Um motorzão Muito legal Também E ela está Com o interno Beige Como vocês podem ver Um clássico Da Ferrari Com o volante Aqui Em fibra de carbono Que carro Belíssimo E aqui do lado Mais uma 296 GTB Dá uma olhada Essa aqui também Está com o opcional Da roda de fibra de carbono Olha isso Olha isso A roda inteira De fibra de carbono É uma fortuna Esse jogo de roda Para comprar até um apartamento Está com os gistos de carbono Cerâmica Todas as Ferradas Tem Pinça em amarelo Está com a câmera 360 Deixa eu ver Se ela está Com a câmera frontal Então ela tem Câmera 360 Dá uma olhada Nessa frente Meu Deus Que carro Belíssimo Sensor dianteiro Tem as entradas De ar aqui Nessa parte Entra ar Olha só Que espetáculo Nossa O carro Ficou muito legal A saída de escape Dela aqui no centro Capa do motor Essa aqui está aberta Para abrir ela É só Apertar aqui Para baixo Então aqui na porta Ela tem Alcântara Vermelho Com preto Sonzinho da JBL Professional Solera Ferrari Aqui ela tem A saída lateral Em carbono Nossa Muito bem configurada O painel digital Também 296 GTB Para ligar o carro A ignição É aqui Está com os bancos Em carbono Olha só Inteiro em carbono Com O interno Em vermelho Essa faixa Aqui no couro Nossa O interior Full carbono Também Tem o display Para o Passageiro Também o acabamento Em carbono Teto de Alcântara Nossa Ficou uma configuração Absurda Super completa Toda em fibra de carbono Que carro Magnífico Ficou muito legal Essa 296 GTB Cheia de opcionais Olha essa cena aqui Que bacana E logo aqui atrás Fica mais uma parte Do estoque Da Pirovando Import Olha só Tem até uma fórmula Caraca Esse é o Ronco da Artura M2 Competition Aqui tem o Ford Mustang Mac E um elétrico 270 cv Olha eles Era assim Apenas 5.3 segundos Esse é o Mustang elétrico É bem bonito Pessoalmente Dá uma olhada Bem bacana Aqui tem mais Cayenne Panamera RS RS3 M3 G80 Dá uma olhada Que estoque Incrível Deixa eu mostrar um pouco Da traseira aqui Do Mustang elétrico Olha só Que legal Então aqui Fica toda a outra parte Do estoque Tem vários carros Aí blindados Também Aqui tem uma Cayenne Turbo GT É isso mesmo Olha isso Caraca Olha essa Turbo GT preta Uma roda Dourada Nossa Muito linda X7 Tem duas X7 Aqui tem uma Scaled Lá atrás Também GLE 53 Cayenne Hybrid DMW M135 X-Drive SW4 Que incrível Esse estoque Que é a Pirovani De parabéns Já vou também Agradecendo A oportunidade De mostrar Todo o estoque E fazer esse conteúdo Para vocês Do canal Pessoal Esse foi então O showroom Da Pirovani Port Agradecer o pessoal Pela recepção Espero que vocês Tenham gostado Também Não deixe de se inscrever No canal Dá muito trabalho Para esse tipo De conteúdo Então Eu peço Só que vocês Se inscrevam E também Comentem Aqui embaixo Qual carro Vocês levariam Para casa Aqui do estoque Da Pirovani Port E vou deixar Mais um vídeo Aqui no final Para vocês Curtirem Que é o estoque Atualizado 2023 Da Paita Motors Valeu E até o próximo vídeo